Fala galera, beleza? Mano, voltamos com mais um episódio aqui da série Dying Line, mano. Tá top demais, dessa vez vai ser o décimo segundo episódio, né? É isso aí, galera. Então, a gente passou no último episódio da Arena do Rise, mano. Foi uma loucura lá, mano. A gente enfrentou o Titã, parceiro. O Titã lá, o primeiro zumbi Titã que aparece, né? Certamente se apareceu agora, ele vai começar a aparecer aí nos mapas agora que a gente conseguiu enfrentar. Então, o que que acontece? Quando a gente restaurou a torre de rádio lá, o Rise, né? O cara do Rise, restaurou pra todo mundo. Então, teve uma mulher que falou com nós que ela disse que era do setor zero, né? Então, o que que acontece? O Brecken, ele pediu, tava luteando aqui, aí ele pediu, tem uma mensagem dele, não sei se ela vai aparecer assim quando a gente começar aqui, né? Mas ele pediu pra que a gente conversasse, falar com ela. Com ela não, pra que a gente tivesse o contato de um grupo de pessoas, né? É como se fosse mais uma facção que eles te levam pra essa outra cidade, entendeu? Pro marco zero. Eles parecem que fazem isso através dos esgotos, né? Tem uma ligação entre os esgotos pra essa outra cidade. Então, a gente vai conhecer esse pessoal, né? A gente vai ter que ir lá pra saber o que que eles tão falando, né? O que que eles vão fazer. Só falando, só lembrando pra vocês que tem muitas missões secundárias pra gente fazer e também tem a ver com a história. Então, a gente vai precisar fazer essas missões secundárias, mas eu não vou colocar elas como episódios, tá? Eu vou colocar, tipo, no título, Missão Secundária do NPC Tau. Dying Line, entendeu? Aí, se vocês quiserem pesquisar, eu vou deixar uma playlist só de missões secundárias. Tá aí, beleza? Vou deixar uma playlist. Missões secundárias Dying Line, beleza? Pra quem quiser dar uma olhada na missão secundária, só tem missão secundária, é massa, mano, viu? Vai ser bacana. Então, vamos lá. Vamos tá iniciando aqui o jogo. Vou botar pra continuar aqui. Vamos ver o que que... Presta atenção na história do jogo, hein? Que é muito boa, hein? Uma garota do Setor Zero. Qual o nome dela mesmo? Troy, não é? Sim, lembro. A gente conversou quando eu restaurei as comunicações via rádio. Bom, você devia então ir em contato com ela quando chegar lá. Sim, boa ideia. Obrigado, Bracken. Se cuida. É isso aí, mano. Nós também vamos fazer. Vocês podem ver que eu tô aqui numa zona de quarentena, né? É um prédio que foi... Eles foram fechados, esses prédios de quarentena. Antes, né? Quando o surto começou. E aí ficou muitos suprimentos dentro dessas... Esses locais de quarentena aqui. E também muitos zumbis também, né, mano? Então, a gente vai fazer uns vídeos explorando zona de quarentena. Vou botar assim mesmo, explorando zona de quarentena, tá? Se quiser olhar, vai ser bem bacana. Deixa eu pegar aqui, né, mano? Não pode deixar nada passar. Beleza, galera? Resolveu um problema de tá legando aí. É. Tava legando muito. Mas, pelo que eu vi, o problema era no... Não era nem tanto do meu PC também, como do programa que eu tava usando. Tava usando o Streamlabs, né? Mas aí, agora eu tô usando o aplicativo Adrenaline da... Da... Da AMD. Muito bom esse aplicativo. Infelizmente, o... 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 Como é que chama? Aquele... Aquele negócio que a gente faz... É... O chroma key dele não é muito bom. Ficou muito bom. Por isso que eu não vou botar aqui na câmera. Vou deixar... Ficar gravando assim o jeito. Se vocês acharem que a câmera tá um pouco grande, vocês me avisam, tá? Eu diminuí mais... Eu diminuí ela mais um pouco. É... Bem... Ele falou que era pra gente... É porque aqui deve tá marcado nessa missão aqui. Vamos marcar outra missão. Que é a missão que ele falou, né? Nós estamos... Antes da gente chegar no Setor Zero, a gente tem que fazer muitas dessas missões secundárias. Porque senão a gente vai acabar perdendo elas. Eu acho. Não sei se... Se perde. Mas se eu não me engano, eu joguei da última vez. Perde. É, Duarte. É, Duarte. Aqui a gente tem que investigar essa zona também. Aqui os caras do Jais foram vistos. No túnel próximo ao lado. Osman. Tem... Tá. Deixa eu ver onde é que é. Acho que é aqui. Fale com o Jeff. Esse aqui já é outro. Encontra o Kazi. Encontra a casa de Kazi. Kazi. Também tem outra missão secundária. Tá. Deixa eu botar aqui missões. Aí aqui a gente vai ver. Missões. Ah, tá aqui missão. Aqui são as missões paralelas. Aqui são as missões repetitivas. Elas sempre tem. Né. Multi jogadores. Tá aqui. Vazão zumbi. Missões completadas. Acho que a gente já completou. Então vai ser... Ah, é os Redentores, né? O nome dos caras. Esse grupo, né? Vamos lá. Vamos marcar ela aqui. Os Redentores, né? Vamos localizar essas pessoas aí. Ah, galera. A gente já pegou o gancho, como vocês podem ver. Olha que coisa bacana aqui, ó. 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 Olha que coisa massa. Muita pelão, né, mano? Dá pra fugir. Muito melhor agora dos zumbis com isso aqui, velho. Dá até pra dar uma chicotada no zumbi. Olha só que bacana, mano. Muito massa, velho. O gancho é formidável. Falei pra vocês que era bacana. Então eu fiquei upando, matando zumbi aqui. Eu subi com o nível 12. E aí consegui pegar esse gancho. Então. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos direto logo pra ali. Tô vendo que eu tô com... Eu tenho que fazer mais uns... Uns life aqui. Se a gente chegar lá perto, a gente faz mais. Ficando de noite já, mano. Tá ficando perigoso já, mano. Deixa eu ligar minha lanterna. Aqui eu sempre esqueço de ligar aquela lanterna. Mas a gente tá ficando bem forte. Ficando bem forte já. O que você tem pontos de habilidade são... Já falta mais pontos de habilidade. Pra onde que esses redentores estão, velho. Esse aqui é dentro de um... Se eu não me engano, é dentro de um cunho. Ó, vamos pegar esses... Os cogumelos que são bem caros. Esse daqui dá pra fazer... Fazer com eles também. Tem mais aqui, ó. Aproveitar, mano. Que esses bichos aqui, eles são caros demais. Pra ficar a vender eles. Bacana. Esse negócio aqui eu já coletei vários. Mano, quando a gente passar pra missão The Follow... Que é a expansão... A gente vai poder ter um carro lá. Dirigir um carro, velho. Muito massa, mano. Vamos arrombar isso aqui logo. Aproveitar que a gente tá bem aqui pertinho. Mano. O carro... A gente pode passar por cima dos zumbis com o carro. Lá é outra história, mano. É muito varada. Opa, pra cá. Outra história que eu paro literalmente. Agora vamos fazer o... Vai ter outro personagem lá. Outros personagens. Vai ter outros pilões. Muito barulho. Ainda tem muita coisa pra rolar aqui. Muita coisa que vai rolar aqui. Vocês podem notar. Tá completamente de noite, né? Já, já vai... A sirene da noite vai apitar. Chega perto... Tá chegando perto das nove horas da noite. Opa, é. Olha aí, ó. Ixi, vai ir aqui. Dá muito medo, mano. Você relógio coisa pra ele ficar assim. Subi com o gancho. Top demais esse gancho, velho. Aqui, mano. Batei aqui. O que você quer? Eu procuro os Redentores. Eu não sei do que você tá falando. Sou um dos homens do Bracken, da torre. E eu não tô nem aí pra sua origem. Deu fora daqui ou eu vou parar de ser tão educado, porra. Sei que estão contrabandeando pessoas pra fora das favelas. Uma garota atravessou, conhece alguma Jade? Eu acho melhor você dar o fora daqui, porra. Apenas escute. Eu mutilei o Ryze e agora a maldita gangue dele tá atrás de mim. Seria bom um pouco de apoio. Você? Você é o cara que amputou a mão do Ryze? Sim. E agora eu tenho que chegar ao Setor Zero. Qual é o seu nome? Crane. Bom, Crane. Você vai se decepcionar se acha que chegar ao Setor Zero pode tirar você da lista do Ryze. Mas, espere aqui. O Ryze tem muito poder, mano. É muito poder. Ele juntou muita artesina. Eu tenho um cara aqui que alega ser o tal que amputou a mão do Ryze. Crane. Sim, é o que ele disse. Sério? Tem certeza? Hum. Ok. Tá certo. Pode entrar. Beleza, então. Tá bom. Vou te levar até o outro lado. Quando? Agora mesmo. E o pagamento? Sabe o que você fez com o Ryze? Isso já é mais do que suficiente pra nós. Vá até a ruína do túnel que leva à cidade velha. Bata na porta que leva até os esgotos. Alguém vai cuidar muito bem de você. Farei isso. Obrigado. Nada, cara. Obrigado a você. E aí, cara. Não precisa escrever pra mim entrar, tomar um café e tal. Mas, ó, pra mim ter entrado antes de ele pedir. Ver se tinha alguma coisa pra pegar na casa dele. Apesar de algum projeto, sai com a praga aqui. Totalmente secreto, né? Mas é isso aí. Então a gente vai lá e nós estamos com os nossos carinhas aqui, né, velho? Foda, mano. Lá estão os carinhas ali, ó, no minimar. Foda, velho. O que vai dar aí? O que vai dar na culpa? Uai, meu pai. Olha, totalmente escuridão, velho. Caramba. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos ver o que vai dar isso. Eita, meu Deus. Tem um cara que surge bem na minha frente aqui, velho. Caramba. Olha só onde ele tá ali. Ai, caramba. Corre, parceiro. Ativa a armadilha de luz. É ver. Bora, parceiro. Corre, mano. Eita, meu Deus. Tem que encontrar um local segura aqui. Ah, lá está. Ainda bem. Ae, garoto. Olha a Renca que já tava vindo aí. Caramba. Vamos fazer logo esse kit médico aqui que o negócio tá... Tá que tá, hein. O negócio tá muito doido. Deixa eu ver se dá pra fazer. Kit médico. Olha o tanto de projeto que eu já tenho aqui, mano. Deixa eu ver. Bombas, ganzo. Kit médico. Ainda bem que dá pra fazer bastante. Mano, eu matei muito zumbi aqui, velho. Vou fazer uns vídeos de massacres, massacrando os zumbis aí. Muito top pegando eles com a 12. Cara, fica massa demais, mano. Explode os zumbis todos, mano. Massacrando os zumbis. Mod lança-chamas. Olha, dá pra fazer o mod lança-chamas. Vamos já ver aqui. Mod lança-chamas. Incinerar nível 2 dele. Olha, dá pra fazer agora. Deixa eu ver. No pé de caba-premio. Achei esse pé de caba-premio. Muito top, velho. Pena que o manuseio dele é 60. Deixa eu ver. Picareta antiga. 48. Olha só essa picareta. Olha só o nível de força que a gente tá passando, mano. Quanto mais jogar, mais ficar forte, mais vai passando, ó. Vamos fazer botar essa picareta antiga aqui, ó. Fica muito top, mano. Essa picareta, velho. Caraca, mano. Doideira, velho. Deixa eu ver. Tem outro mod desse aqui. Deixa eu ver. Mod lançador de chamas. Foi esse aqui que eu botei, né? Ah, foi. Rifle atirador. Dá pra botar fazer mais um rifle atirador. Botando esse outro aqui. Ele fica mais coisado também. Deixa eu ver. Flechas. Vou fazer mais flechas de ranjas. Flechas do ranjas. Beleza. Espada Hunter. Deixa eu ver. Caraca, compad. Mano. Olha só esse negócio aqui de dano, velho. Mano, 143 de dano. A espada já tinha. Vai ficar com mais 200. Puta que pariu, velho. É. Eletricidade e fogo. O nível 2, mano. E olha só o seguinte. Olha só o negócio. O que que é? Essa espada aqui, velho. Dando uma lapada num volater daquele ali, mano. Eu acho que ele morre na hora. Deixa eu ver a outra de baixo. 133. Essa daqui tá melhor. Essa daqui é muito melhor. Vou fazer nessa aqui. Mano. Caraca, velho. Eu acho que eu vou fazer nas duas. Porque essa daqui também vai ficar muito monstra, mano. As duas espadas, velho. Caramba, velho. Vou logo equipar aqui, mano. Deixa eu ver aqui onde que tá. Olha o inventário aqui. Caraca, velho. Espada ficaram muito louca, mano. Espada valente, hunter. 343 de dano, parceiro. Muito duro. Vou tirar as espingardas daqui. Que a gente não vai poder ficar fazendo zoada agora. Cadê a outra espada? Tá aqui. Espada volatilhunter. 318. É aqui, ó. Acho que é a outra, né? Deixa eu ver com a citete. Caraca. Ah, não. O arco que é 400. 502 poder de fogo a espingarda. Ah, tá ali o arremesso. Pé de cabo a prêmio. Tá, então essa daqui mesmo. Vou botar ela aqui no lugar da pistola. Deixa só o rifle ali. Isso aí. Então vamos lá. Vamos continuar. Até pra gente... Matar o Pugitivo aqui, ó. Olha ele ali. Peguei o Tess do Pugitivo, hein? Agora a gente tem que correr do lado aqui. Vai pra cá. Morado. Ai, vou se não escapar dele. Vocês virem pra cá, vocês vão morrer. Passei. Tem uma bruxa aqui pra gente conhecer. Mano, tem uns personagens muito... Muito doidos, mano. Nas missões secundárias. Você não pode perder as missões secundárias também, velho. Tem uns personagens que a gente vai conhecer. Que eles vão ajudar a gente a fazer novos projetos. Tem uma bruxa que a gente vai conhecer, mano. Ela vai fazer uma experiência muito louca com a gente. Vai ser muito mágica. Caraca. Pra onde foi que eles guardaram a gente, mano? Que tá cheio de zumbis foda. Caramba, que bosta, hein? Bora, mano. Corre, mano. Corre, mano. O outro vem aqui. Caramba. Que foda, mano. Cadê esse que não chega, mano? Vai do outro lado do mundo. Ai, caramba. Era aqui, era aqui. Vamos mudar aqui pra espada top. Agora a gente vai testar. Ah, os zumbis foram embora. Eles não conseguiram passar pra cá? Isso aí, acho que foi. Vamos aproveitar pra pegar aqui. Caraca, essa zoada é muito foda. Não dá medo de vocês, mano. Comenta aí se dá medo. Eu vou tá deixando o gostei aí. Se dá medo de você, não é possível que dá medo só em mim, não. Opa. Vamos lá. Gazi? Tem alguém aí? Ah, não. Eu fiz isso aí fazer outra... Eu vim e foi pra outro lugar. E os Redentores não é aqui, não. Aqui é a casinha do Gazi. É da outra missão. Não vou fazer ela, não. Vou deixar ela pra próxima. Mas é bacana essa missãozinha aí também. É um personagem muito doido. Aí, ó. É muito bom, velho. O Gancho, velho. Por causa disso. A gente consegue escapar muito bem. O negócio é que ele tem que carregar aqui, ó. Espero ele recarregar. Ação. E aqui, ó. Acho que aqui é o outro lado aqui do pozo. Ah, é a pra cá que eu tenho que tirar pra dentro. Olha só. Me matar tão bem. Cara, só de uma lapada. Tem que descer aqui. Deixa ele se afastar. Afastar. Caraca, tem mais os carros. Vamos ver esse aqui. Vem ali que é pra entrar, hein. Então, caro de polícia. Dá pra gente lutear aqui, hein. Vamos tentar ver o que a gente encontra aqui, hein. Ai, caraca, mano. Tô com medo. Caraca, cadê essa besta? Caraca, cadê essa besta? Opa. Opa. Bem aqui. Só mais um doicinho pra cima. Nervosismo. Negócio bacana. Ah, mano. Ainda dá pra fazer essa espada ficar mais top. Olha, essa lâmina aqui. Tem 155 de dano de dano. Munição pra escopeta. Mas... Aproveitar que não tem zumbi aqui. Vamos pegar essas coisas que a gente pode precisar. Pegamos essa aqui, tem mais uma aqui pra trás, mas eu acho que aqui já vai, zumbi já vão entrar. Tem nenhuma aqui não. Vou pegar mais essa aqui. Ótimo. Abrir o rabo. Caraca, que suada. Mano, parra suada. Certo é quando o cara pisa em cima do carro, cara? Olha só. Então, por ali... É aqui, hein? Vamos fazer o seguinte. Essa espada já tá muito top, mas a gente vai deixar ela mais top ainda aqui nos projetos. Como aqui? Ah, não. Nos projetos não. A gente vai selecionar ela aqui e vamos incrementar elas. É que é F6. Vamos apertar aqui F6, ó. Aqui são os incrementos. Acho que vocês nunca viram fazendo isso aqui, não. Vamos... Aí, ó. Mas só dá pra encaixar um. Né? Só dá pra encaixar um. Porque tem umas que dá pra encaixar até três. Vamos ver qual que vai ficar melhor aqui. Eu tenho um manuseio dela de 73 e a durabilidade de 38. A durabilidade tá bem baixa. Vamos procurar um acessório desse daqui que a gente já tem, né? Que a gente achou aqui. Que a gente ganhou do Tiano. Que a gente ganhou ajudando os carinha aqui no mapa, né? Vamos ver qual que vai ficar mais... Ó, esse daqui dá manuseio. Esse aqui dá dano. E também um de durabilidade só. Bem pouco, né? Três... Esse daqui, ó. Ó, o Bárbaro dá 51 de dano, mano. Caraca, tá muito sinistro. Mais três de... Vamos ver qual que dá mais durabilidade aqui. Manuseio também é bom que ele fica bem rápido, velho. Porém, ó. Ó, que dá mais durabilidade. Mercenário. Mais sete de... Não, né? Três de durabilidade só. Esse aqui dá todos os três. Campeão. Mas só um de durabilidade. Eu acho que eu vou colocar isso aqui, galera. Passa assim, né? Deixa eu ver se tem mais pra cá pra baixo. Não. Eu vou colocar esse aqui, então. O Bárbaro. Né? É o que dá três. A durabilidade aqui. O dano aumenta mais. E a durabilidade. Só um manuseio vai continuar a 70 mesmo. Olha o jeito. Encaixou. Dá pra encaixar mais? Encaixa vazio. Deixa eu ver. Não. Só tem um encaixe mesmo. Confirmar. Campeão. Não, mano. É aquele mesmo. Calma, 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 calma. Calma aqui. Você aplicou o mod. Aí eu acho que você sair. Você deseja aplicar o mod? Vou botar aqui não. Pera aí. Vamos de novo. Encaixar eu vou botar o Bárbaro. Pronto. Agora sim, F. Confirmar. Pronto. Agora tá, agora tá mais larga, parceiro. Vamos lá. Estão preparados pra qualquer uma que pintar aqui. Essa espada aqui dá pra parte. Encontrei o Senk. Primeiro ele não quis falar comigo, mas depois que mencionei o que fiz ao Rise, os Redentores decidiram me apoiar. Eles vão me ajudar a chegar ao Setor Zero. É isso aí. Se chegar ao Setor Zero a gente precisa falar com o Doutor lá, né? Opa, por que que toda vez apaga? Isso que eu não entendo. A gente precisa falar com o Doutor que falava com o Doutor Zero. O Doutor Zero morreu, infelizmente, né? E esse Doutor é que vai continuar a pesquisa da cura, né? Crane? É, sou eu. Vou te ver. Eu sou o Hazan. Eu vou te ajudar nas mudanças de localização. Cara de bandido. Então você levou a Jade também? Quem? Ela é daqui. Cabelo escuro, bonita, durona. Ah, talvez. Eu não sei. Não perguntamos nomes. Olá, rapaz. Tomara que não seja nenhuma emboscada aqui do Rise. Olha só, mano. Os túneis. Como é que é, né? Torreira, velho. Então, eu vou te ver. Tem um túnel para esses países de fora aí, velho. Onde que isso aqui tem no Brasil, mano? Muito difícil, velho. O cara ali mano, o cara tudo encapuzado, por que esses caras trabalham desse jeito? Falar com o cara ali é? Tem até pra mim falar aqui Eita, essa mulher eu já vi ela em algum lugar, parceiro Os caras são meio... Fale com... Razan, razan, razan Ok, daqui em diante você está sozinho, o caminho está demarcado Eu manterei contato via rádio, foi um prazer meu amigo Temos que passar um de cada vez, e esse homem vai primeiro Mas ele acabou de chegar, nós estamos aqui a horas Eu não faço as regras, espere aqui Tem que entrar ai mesmo mano, é? Caramba velho Cigatrilha dos Redentores Não é por ali não? Caraca mano, tem que entrar aqui mano Mano, tomara que essa água acabe bloqueio Só lembrando que eu não tenho pulmão de peixe Eita mano, olha o tanto de gente morta aqui velho Vamos ver se tem alguma coisa aqui debaixo da água Vamos ver se tem alguma coisa aqui debaixo da água Posso pegar Vamos pegar uma ativa do lado Caraca que sinistro mano Acho que eu vou subir aqui Acho que é pra cá mesmo Acho que é pra cá mesmo Caralho Ah certo, acho que está passando Pera ai Vai pra cá Ah não ó Estou do outro lado aqui Não dá nem pra jogar o coisa Estou numa zona segura Não parece tão segura assim não Eu tenho que ir por ali ó Acho que está lá do outro lado da escada Como é que eu vou subir ali velho? Ah Aqui já não é mais zona segura Dá pra usar aqui Caramba Vou usar o outro Ah Entendi Dá pra pegar aqui também Nesse negócio Se eu não tivesse o gancho Como é que eu ia entrar? Uma escada ali cortada Aqui eu acho que só dá por Ah, eu ia ter que subir por aqui Pelo... Pelo negócio aqui ó Pelo... Ah, tem uma seta apontando pra cá E aí Ela era pra subir ali e apontava pra cá Ai meu Vamos ver onde que a gente vai se meter aqui hein Olha o tanto de túnel que tem aqui Peraí Ó Tem um Que vai sair aonde? Peraí Vamo lá Tem uma seta apontando pra cá Pra baixo né Pra cima não vai pra lugar nenhum Nós tentamos manter o caminho livre Mas pode ter alguns infectados por aí Eles não devem ser problema pra você Não deve né Tô pensando que eu sou quem Que ligar o booker Só porque eu amputei a mão do Ryze Quase Vai 145 de dan Aí cê tá ficando Cara Cara até agora essa água ainda não limpou da minha cara mano Foda Mas Eu não vou nem Essa água Aê E aí E aí E aí Caraca, tem o cara grandão aqui E aí Vou matar primeiro esse daqui Ah Se que eu acho muito Essa arma aqui E aí Vamos tentar mudar pra espada aqui Vamos testar essa espada hein Ah Não quer gritar Ah, olha aí galera Uma lapada passei Será que eu consigo matar esse Essa arma aqui dá pra me fazer aquela parada E aí Ai Ai Caraca 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 Já dá pra me fazer aquela parada que você quer com a água aí Doas mãos que faz Vou equipar o O arco aqui mano, o arco é bom demais Vou botar ele no lugar do rifle por enquanto E... Até que o rifle seria bom né Vou usar o rifle também, ele mata rápido Tá O negócio é por causa da zoada Depois ele pega uma peça daí Verde, vamos pegar o rifle Caralho verde Não tem um salpar rifle não Merda hein Um tirinho pelo menos então Ficou logo quietinho Eu tinha que comprar a mão de salpar rifle Tem um outro aqui Tem um outro aqui que eu fiz também Acho que talvez esse daqui esteja carregado hein Agora aqui tá Também não tá Não matei mais um tirinho aqui Pra matar Pra matar aqui de boa Mas a gente matou o grandão Pra onde é que eu tenho que ir agora? Caraca, olha bem onde é que a gente tá mano ó Caralho Parabéns por aqui Acho que dá pra abrir aquele da linha Caraca, parece que esse arco é melhor Não sabe o que dá pra fazer esquecer Não tinha tentado não mano Essa mira aqui Mirage Vamos lá, vamos girar aqui Vai ser rápido Mas que o zumbi venha pra cima Tirou de uma vez e matou Matou Pega, parece que aquela vida ali tava Era grávida Já acho mano Olha que sinistra essa cena aqui velho Essa ela tava grávida não Só sei que As tripadela tão tudo lá de fora Paceio Doideira Vamos embora daqui desse lugar Eita Onde aí parceiro tá louco Tô dando esse sangue aqui mano Tem que ter cuidado com esses caras aqui Explode Ah mano Eita mano Tá doido Me espantou velho Que nem coisou direito aqui Pega na tua cabeça Que pega na tua cabeça Quarto flecha é bem bacana, não sabe? Mas vamos usar a arma que a gente criou Que é muito top O que eles fizeram foi deixar pra gente limpar aqui. O que eles fizeram foi deixar pra gente limpar aqui. Eu acho que vai ter umas coisas aqui dentro pra gente pegar bem bacana. Bacão. O inventário tá cheio, só faltava essa agora. Já tem um rifle aqui, ó. Poxa, sempre a gente não encontra o vendedor aqui pra ajudar a gente, véio. Ah, eu tenho mais habilidade pra colocar. Vamos ver se não tem um mochileiro aqui. Se tiver um mochileiro, libera mais espaço na mochila. Aqui o escudo, mestre em escudo, aprenda a construir o escudo pra usar isso aqui. Vem aqui. Crítico. Aprenda a usar projetos de armas com mais eficiência. Você irá obter mais sucesso crítico. Isso aqui é muito melhor. Muito bom. Isso aqui é agilidade. Agilidade. Deixa eu ver. Isso aqui. Cotovelada. Atinge os inimigos com a cotovelada enquanto correm. Ataque para trás. Rolamento. Aumente a altura da qual você pode cair. Isso aqui é muito melhor. Muito bom demais. Força. Vamos lá. Opa. Perito em combate. Você se torna um perito em luta. Receba ainda mais estamina. Ah, isso aqui é excelente. Olha, liberou aqui. Opa, isso aqui deve ser muito bacana. Apagar. Esgueire-se por trás de seus inimigos e mate-os silenciosamente. Aperta no F. Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver esse outro aqui. Calgostez. Quanto mais atleta que o seu corpo ficar, mais dano que você é capaz de absorver. Ah, isso aqui também, mano. Isso aqui eu acho que é o ideal. Depois a gente pega aquele outro lá. É melhor. Depois a gente pega o outro. Mas o outro ali também é muito top. Estou com 18 mil de dinheiro, hein, mano. Ah, eu não vi se tinha como eu... Se eu largar... Ah, não. Se eu largar essa lanterna, eu vou ver aqui. Vou me lascar. Deixa eu ver o que eu vou largar aqui. Essa picareta. 145 rifle. Ah, não sei. Esse rifle aqui, ó. Esse café de caba-prêmio é o que eu tenho mais lavado aqui. Vou desmontar ele aqui. Se eu montar uma achada de arremesso, depois eu vou tirar. Lâmina. Essa lâmina aqui também tá bem top. Esse pet aqui também tá... Tá, vamos lá. Maravilha que aqui tem uma bolsa aqui de dinheiro bem top. Ó. Vamos quando a gente descobre logo na trigueira. Mas pra baixo. Essa música tá me enfeixando, né? Olha só. Uma foice, mano. Não. Calma aí que eu vou largar. Vou largar essa lanterna. Não vou ver aqui. Quase não usou ela, mano. Dá pra gente pegar ela depois. Deixa eu ver. Largar. Selecionar. Itens confortáveis. Não termino de selecionar. Ué, isso aqui não dá pra largar. Deixa eu tirar a câmera aqui rapidinho. Saiu. Pera aí. Essa faca-chefe aqui. Eu acho que ela é fraca. Ela é cara, mas ela é fraca. Vou tirar ela da minha. Aqui é. Ah, tá. Pera aí. Não dá pra largar isso aqui. Ah. Ué, a lanterna não veio. Não dá pra largar. Cadê a faca-chefe? Aqui. Faca-chefe. Faca-fei-4. A manuseira dela é bem grande. Tirar esse facão daqui também. Inclusive, se a gente vai pegar agora, vem. Não dá nada pra pegar. Ah, o rifle. Tem munição pra rifle? Top. Copia agora sim, hein. O que é isso aqui? Jornal de batalha. Depois a gente vai tirar um tempo pra ler essas coisas que a gente pegou. A gente vai tirar um tempo pra ler essa coisa que a gente pegou. Olha, já tem mais coisa aqui. Mais condição pra rir. Mata de aero agora. Esse cadáver tá... A gente matou esse... Pra que isso não beia a gente... Ah, foi. E agora? Pra onde é que eu vou? Pra cá. A gente veio daqui, né? Então só tem que ir pra cá. Mas como é que eu vou? Pra cá. Ah, mano. Olha só. Cuidado. Ixi, não dá pra passar por aí. Ah, não. Isso aqui não é por aqui, não. Deixa eu ver se é do lado aqui. Só é claro que eu... Vou colocar uma energia aqui. Não, não. Pega-se. Criativa. Olha só o que eu vou passar agora. Aqui tem a evolução de rir. Eu tô entendendo. Será que ela me passar por ali? Tem um segredo aqui. Ah, será que ela vai me explodir? Ah, sei. Vamos tentar explodir isso aqui. Vamos lá. Mas é que não vai te dar uma hora aqui. Vamos lá. Explodiu nada aqui, mano. Olha lá. Ah, beleza. Aqui tem pra ler. O que é que tem as flechas dos caras? Ah, tá vendo? Ah, mano. É por aqui, velho. Lá está uma porta nuca. Ali eu acho que era só pra mim... Pegar as coisas. Peguei. Eita, mano. Um sapo. Eita, mano. Eita, mano. Ai, cacete, cara, mano. Sapo nojento. Pega a minha flecha, mano. Pra cá. Sinistra aquele negócio ali. Virando. Por que eu não preciso subir por ali? Ah, tem uma flecha apontando. Eita, aqui. Opa, tem um negócio de kit médico aqui, ó. Sim. E aí, parceiro? Não era pra cá? Não vai me subir por aqui. Ah, é. Não. Ali. Entendeu nada. Eu acho que a gente veio errado. Não pulei pra cá. Ah, é. É ali. Doideira. Um monte de flecha aqui, mas as flechas estão confusas. Aqui eu nunca tive a ideia. O que eu tenho aqui deve ser bacana. Pacote de café bem aqui. Quem quer deixar o pacote de café aqui? Eita, mano. Esse lugar... Esse caminho pro lugar do outro. É o doutor Kender que a gente tem que encontrar. Ah, você pode ser. Escuta, amigo. Me desculpa, mas tive que pensar de forma prática. Esse cara me tem na mão. O que? Ei! O que você fez? Eu não tive escolha. Me desculpa. Ixi, mano. Que porra foi essa? Sacanagem, velho. Trair a gente, mano. Até agora não apareceu ninguém. Então acho que vai ter saudado do Ryze aqui. Não dá pra passar. É melhor a gente equipar o rifle. Eu vou equipar o rifle agora que eu tenho munição. O lugar é salão, né? Que já tá fraca essa lâmina ali. Vamos lá. Deixa eu botar o rifle aqui, velho. Você vai ficar tenso, hein? Eita, mano. Tem um monte de cara aqui, velho. Eita, que pariu, mano. Que emboscada, tua Deus. Não sei pra onde que eu tô indo aqui, velho. Não sei que eu tô indo aqui. Eita, que eu tô indo aqui. Eita, que eu tô indo aqui. Por acar. Eita ali, ó. Vou tirar isso pra cá. Olha que eu sou muito... Bancos aqui. Tive de trair a cuba. Trair, né? Ah, que time médico. Mais alguma coisa que eu vou pegar aqui. Por isso que eles deram pra nós aquela munição azul. Vamos aqui. Já era, parceiro. Deu brecha. Já era. Passou alguma coisa? Não é? Pela aqui na minha mão, parceiro. É agente especial, Grady. Ah, mano. É tiro, mano. É tiro. Caramba. Morre. Caramba. 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 Na cabeça, parceiro. Pena que tá cheio o inventário. Troca. Cortar esse cara. Tudinho. Pelo menos pegar o dinheiro deles, né? É que eu não posso... E fica assim efletaão. Acho que vocês tem todo o poder de fogo. Aqui a gente já passou, vamos continuar pra cá, até o ponto tá pra cá, aqui foi da onde a gente veio, não foi, o ponto tá pra mandar aqui, vamos mandar aqui, opa, vamos ligar aqui, vamos ligar aqui, flecha pra cá, estamos perdidos aqui, acho que era por aqui mesmo, vamos ligar aqui, 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 aqui velho, caraca mano, foi eu, papai é que pegou, padrinho foi o quartel do Ryze será? tá me vendo o quartel do Ryze mano, caraca mano pra dar certo na cabeça é top demais tá me ouvindo, é o Crane, que foi companheira? diga a todos pra ficarem longe dos Redentores, eles me venderam pro Ryze, quase não escapei da armadilha merda, eu espero que esteja tudo bem, entre em contato com a Troy quando chegar ao setor zero, ela é a única pessoa que pode te ajudar por lá sim, foi o que eu pensei, cruze os dedos por mim ah, então essa trote, tal de Troy aí, pessoal, é outra coisa diferente né, ela é de outro lugar então é, infelizmente não tem como a gente pegar essas coisas, tá tudo lotado aqui nossas coisas, eu não quero me desfazer dessas coisas então aqui também a gente já tem bastante rifles né, deixa eu ver pra onde que a gente vai tem mais soldados aqui tem mais soldados aqui mano, setor zero, certamente deve ter mais zumbi novo lá em que a gente ainda não conhece só o setor zero mano, mas a dominação fica mais foda lá tem mais uma coisa opa, mais, mais, acho ali tá tudo ganhado eu acho que era mais uma das bases do Riot só pode agora pra onde é que eu vou pra cá passar, apontando pra aqui pra cima pra baixo de cima vou subir mais vamos 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 vamo entrar aqui tem uma escada aqui e alguma porta dessa que abre né o cifre aqui não da pra pra pular vixi vixi Tá ensinado. Saindo, não vou sair. Verdade, tá foda. Vamos lá. Faz a gente dança mesmo. Olha só. Setor zero, hein? Nova cidade. Ai, agora vai. Jade, é o Crane. Câmbio. Jade, é o Crane. Pode me ouvir? Será que ela tá aqui? Maldição. Tudo bem. Hora de algo mais tradicional. Troy, é o Crane. Câmbio. Crane? Que bom ouvir notícias suas. Em que posso ajudá-lo? Eu tô na sua área agora e adoraria trocar uma ideia. Onde eu te encontro? Você está aqui? No zero? Fantástico. Consegue ver duas torres, uma maior que a outra, com andames ao redor? Nós chamamos elas de base. Siga em direção a elas. Estaremos esperando. Lá está. As torres ali, né? Doutor Kendem, na escuta. Eu, Crane. Kendem, pode me escutar? Crane? Sim, sim, tô escutando. O que está acontecendo? Estou no setor zero. A Jade está com você? Não, ela ainda não conseguiu chegar até mim. Não tá fácil agora, sabe? Tive que me isolar por conta dos capangas do Rice. Falando nisso, doutor, tá tudo bem? Estou preso no meu laboratório, mas estou seguro. Você está vendo? Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa do Zero e primeiro. Depois vou até você. Ok, estarei esperando. Afinal, não tem um lugar pra ir. Boa sorte, Crane. Mano, como é que as casas aqui são, véi? Ó. Olha, os caça, mano. Top, véi. Tô vendo que tem mais coisa pra lutear aqui, hein? Acho que eu posso tirar essa arma aqui. Botar a espada aqui mesmo, correr melhor. Olha só. De capanga do Rice ali, ó. Olha, ó. Tô indo de capanga do Rice. E eles estão protegendo aquela caixa bem ali, ó. Vou matar eles com coisa aqui. Ele atirou em mim! Olha, olha lá! Temos companhia. O que é mesmo? O que é mesmo se mata? O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? Eu vou vir para cima dele Eu vou vir para cima dele Pegou o zumbi Pegou ele Agora pronto Vou tentar pegar eles aqui agora Estão vindo para cima Vai morrer Deu nem um chato Tem mais? Eita mano, trai e matar Pensão aqui indesejada Eita olha o canto Olha o canto Obrigado Tem que matar algum zumbi desse daqui Deixa eu ver se estão por aqui Por cima algum zumbi Tem que matar para mim Tentar pegar esse negócio Putade tá cheia minhas flechas Agora sim Já tem que arrombar ainda Tem que matar Olha o sobrevivente ali Para salvar O que que tem será aqui dentro? Vales também Cai diferente né Ainda bem com a Com a bolsa Para lá que a gente vai então Conseguimos pegar Tem que matar Bem aqui ó A torre já tá bem aqui perto Tá subindo pra cá Aqui a noite deve ser foda hein Tem mais zumbis Vou botar logo lá em cima 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 Já não carregou 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 Zona liberada Ah Ah Que bonito que tá escuro Todo mundo tá aqui né Isso aqui eu acho que não tem gente velha não Que pra subir aqui com Aqui isso tudo velho Ei, você é o Crane certo? Sim, sou eu Eu sou o Michael Troy tá te esperando na nossa base Bom te ver entre nós, Crane Massa Isso aí, garoto Desafio Luz Submarina Encontro todos os sinalizadores Não, quero isso não Eipa Recusar Resolvejo isso aí Crane É um prazer cara Ah, sou o Seven Se precisar de algo técnico Eu tô aqui pra isso Eu quase achei um jeito De romper o bloqueio de comunicação Vamos lá Fala oi pra Troy Eu sou o Caio Crane É bom juntar uma imagem à voz É igual aí, mano Caraca, que mulher feia Você procura por Jade Aldemir, não é? É, é Você a viu? Sabe onde ela tá? Jade? É Troy Câmbio Fala, Troy Jade É o Crane Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden Mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Rice Deixa eu te ajudar Crane, fique longe de mim Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRM me contratou, tá? Eu tinha que descobrir pra onde o Rice enviou esse arquivo secreto Mas isso não importa mais porque o Ministério entrou em contato comigo Jade, eles iam explodir a cidade, mas eu os convenci a esperar Porque eles querem essa pesquisa que você tá levando Câmbio Precisamos dar um jeito de avisar que estamos com ela Seu desgraçado Desgraçado Jade Jade Droga Crane A última vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade Fica ao leste daqui Se o que disse É mesmo verdade Você precisa encontrá-la É, mano, o negócio tá tenso, né? A gente precisa encontrar agora a Jade E vai ficar pro próximo episódio, né, mano? Mano, se liga aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, compartilha aí com os parceiros E no próximo episódio a gente volta aí, vamos procurar a Jade E vamos ver se a gente consegue pegar essa pesquisa de volta, né? É, pois é, porque se a gente não achar ela, né? Querida, né? Mano, olha a cara dessa mulher, mano, ó Queimada aqui, mano Será que foi o Rice que fez isso com ela? Pois é, mano Então Nós estamos numa nova cidade aqui, né? Ou você for Zer aqui Passando esse caso aqui direto Dá pra ver se será a Antiga cidade daqui Eu acho que é pra banda dali, ó Não sei Não sei se dá Será que dá pra olhar as favelas daqui? Ah, dá Olha lá o prédio lá das favelas, ó É É Depois do muro eu acho que essa Se você fizer aqui Não sei Não sei que aquele prédio ali Olha o prédio lá das favelas, né? Onde a gente tava lá Pois é, mano Então É isso aí Beleza? Vamos Voltar no próximo episódio, galera Fui! Tchau 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 Tchau